A soltura do pica pau Contra, tem Contra, tem Contra, tem Coito a raiz, cozin Contra, tem Contra, tem Contra, tem Coito, chiquem Contra, tem Mãos, contra, tem Contra, tem Contra, tem Vou fazer mais uma do picadilho Pra ficar melhor o desenho Um, dois, três Ok? Um, dois, três E aí daqui a gente fez uma volta O pica-pau Então fez pica-pau E aí a parada é o que? Conseguir transitar entre eles Pra gente, pro cavaleiro A troca ficou onde? No tempo que ele faz Na perna direita Porque a partir do momento que eu cair aqui Pode ser escovinha Pode ser picadilho Sim? Quando eu termino aqui o meu picadilho Um, dois, três Um, dois Pode ser pica-pau Mas também pode ser escovinho Eu faço a demo depois pra ficar mostrando Vamos falar na prância Você faz pica-pau